Bom dia, estamos aqui presentes no Centro Espírita Raio de Luz, localizado em Florianópolis, Santa Catarima. Agradecemos a todos os presentes, aos irmãos internautas e a todos que nos assistem e a parceria desta divulgação, a equipe do Centro Espírita Caminhos da Luz, a equipe da TV SECAL e FEB TV Canal 3. Gratidão a todos. E que todos recebam as bênçãos do nosso Pai. Elevamos os nossos pensamentos ao nosso Pai. Enchemos os nossos corações de amor e recebemos o nosso Pai e nosso coração. Agradecemos Agradecemos por este momento de paz por este momento de luz e gratos por aqui estar gratos por ser recebidos pela esta espiritualidade de luz desta casa que nos acolhe sempre com tanto amor tanto carinho com tanto afeto. que o Mestre Jesus nosso modelo e guia a Mãe Maria nossa Mãe nossa Mãe que sempre nos acalenta nos piores momentos a espiritualidade a espiritualidade que aqui está e aos veneráveis mensageiros celestes para que nos fortaleçam a fé para que tenhamos a compreensão e possamos ajudar as forças do bem a transformar a nós mesmos e nos auxiliar na transformação de todos os irmãos encarnados e desencarnados. Vamos pedir o auxílio da espiritualidade de luz hoje está aqui conosco o nosso irmão Paulo e a nossa irmã Pathy e o tema hoje aqui da nossa palestra será a fé com Jesus vai ser musicado vai ser um dia de alegria o nosso último dia de trabalho aqui nesta casa de luz e vamos receber esse último dia com muita alegria com muita paz e muita música que assim seja e que sejamos abençoados irmãos a palavra é de vocês bom dia meus irmãos a todos nós que estamos aqui presentes e aqueles que nos acompanham pela TV Feb Feb TV e que nos acompanharão depois pela TV Secal o tema da manhã de hoje proposto é fé com Jesus e a gente vai tentar entender um pouquinho dessa fé que a gente tanto tenta conciliar com as nossas vidas e se nós de fato estamos conduzindo a nossa vida na fé com Jesus a gente vai abordar um pouquinho do entendimento da fé vamos tentar entender um pouquinho esse mestre Jesus que a gente acredita e aí a gente vai chegar a algumas conclusões se realmente a fé é só acreditar ou se fé é algo mais mas antes de nós começarmos a palestra propriamente dita aqui na fala a gente vai começar com uma música para ir harmonizando a nossa manhã de hoje a música que a gente vai cantar agora é Senhor das Estrelas e ela por si só já nos apresenta Jesus de uma forma magnífica e ela por si só 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 Coração de luz, estrela ao peito, corpo transfigurado em constelação. Pés singelos, joelhos ao chão, no lava-pés aos pescadores de ilusão. O que divisam esses olhos límpidos, que revelam céus na terra e anjos nas feras? O que plasmaram essas mãos perfeitas, que elevam os caídos e curam feridas? Fronte de anjos, alteia virtude, captando as divinas revelações. Vó sublime, harmonia, ensinando o inovidável às multidões. De Ti emanam místicas virtudes. Quando Tua boca se abre, Senhor das estrelas. De Ti emanam místicas virtudes. Quando Tua boca se abre, Senhor das estrelas. O que fizemos, meu? O que fizemos, meu? O que fizemos, meu? Terespaçamos o coração, perfuramos os pés e as mãos. Sorramos os olhos Despinhamos a fronte altiva E quisemos calar a voz Do Senhor das estrelas Força do perdão Lição derradeira Corando um evangelho De morte em luz Questão de tempo O tempo da paz Vive Brunas, Oliveiras E fulgurou Na cruz A fé com Jesus Para que a gente possa compreender um pouquinho Do sentido da fé com Jesus A gente precisa primeiro adentrar o campo da fé Para que a gente entenda a fé Para que a gente se compreenda No íntimo O que é que a gente está sentindo de fato E se a gente procurar no dicionário A palavra fé A gente entende Percebe que fé É fides Que vem do latim fides Que quer dizer fidelidade Então se a gente vai falar em fidelidade Aqui No sentido da fé A gente também pensa que Fidelidade A gente tem a oportunidade De ser ou não sermos fiéis Quando a gente se relaciona Lá no nosso trabalho A gente tem a oportunidade De sermos fiéis ou não A política da empresa A toda a questão da nossa empresa Quando a gente se relaciona Lá na nossa casa A gente também tem a oportunidade De sermos fiéis ou não No relacionamento familiar Dentro da casa espírita Nós também temos a oportunidade De sermos fiéis A tudo aquilo que representa A doutrina espírita No relacionamento entre irmãos Não é verdade? Então quando a gente fala em fé A gente não está mais somente falando Em acreditar A gente passa por um outro Entendimento de fé Fidelidade tem a ver com virtude Então nós estamos falando Da virtude e fé E aí que relacionamento Seria esse então? O relacionamento com Jesus Com Deus E aí vem o questionamento Nós estamos sendo fiéis No nosso relacionamento com Jesus? Se nós analisarmos Os nossos pensamentos A nossa conduta diária Nós nos identificaremos Com uma certa fidelidade Ao objeto da nossa crença? Ou será que a gente ainda está Naquele patamar de simplesmente acreditar Porque tem um monte de gente Que acredita em Jesus E nem por isso E nem por isso se propõe A uma conduta ética e moral A exemplo de Jesus Então só acreditar não basta Nós precisamos caminhar com fidelidade A tudo aquilo que Jesus representa para nós Afinal Afinal quando a gente adentra a doutrina espírita Nós conhecemos Jesus O Jesus descrucificado E é importante na manhã de hoje Que a gente trate de um Jesus Não aquele Jesus Imaginário Mas de um Jesus Que se aproxime de nós Que esteja ao nosso alcance No sentido prático da nossa fé Porque senão a gente olha Para Jesus Tão distante da gente E esquece do nosso compromisso Com tudo aquilo que ele representa para nós A venda de Jesus à terra Para nos lembrar Do evangelho de Deus Das leis divinas Não veio só para que nós Tivéssemos algum conhecimento Teórico Mas para nos ajudar Com aquilo que nós temos De maior dificuldade Para nos ajudar A nos amarmos Então é natural Que nós nos perguntemos Como está a nossa fidelidade Com tudo isso Com a nossa crença Estamos seguindo? A doutrina espírita Sendo o consolador prometido Por Jesus O Cristo é de vivo Está fazendo algum sentido positivo Na nossa vida Ou é só mais uma doutrina Que a gente adentrou Acredita E segue Para que nós possamos dizer Eu tenho fé com Jesus Eu preciso compreender O sentido Disso tudo E aplicar No meu dia a dia Aplicar Os meus pensamentos E as minhas ações Elas precisam Estar em sintonia Com tudo isso Que eu acredito A partir do momento Que eu conheci Jesus Houve tempo em que nós nos deslumbrávamos Nossa Jesus O Cristo Agora é o momento De nós vermos Esse Cristo Na forma prática Ao nosso alcance Já não basta Simplesmente Dizermos que acreditamos Mesmo porque a doutrina espírita Nos traz Tudo detalhado Tudo explicado Então se nós Alegávamos antes Eu não entendo Vem a doutrina espírita Traz as palavras De Jesus Os exemplos De Jesus E nos explica Nos responde Sacia a nossa sede As nossas dúvidas Para que Meus irmãos Para que Para que nós Possamos nos melhorar A partir deste Cristo A partir dos exemplos De Jesus Quando nós admitimos Que acreditamos em Jesus Nós também Concebemos a ideia De amar o próximo Amar a Deus Sobre todas as coisas Amar a nós mesmos Fazer ao próximo O que gostaríamos Que fizessem para nós Então se nós Admitimos isso Na nossa fé Com Jesus É importante Que nós apliquemos isso É importante Que nós façamos A nossa parte Nos relacionando Com tudo isso Se é bom Que eu faça O outro Aquilo que eu gostaria Que fizessem para mim Então que eu faça Se Jesus me faz bem Então que eu faça Bom uso Disso Que eu traga Que eu traga para mim Isso tudo Se o Evangelho De Jesus Representa Um impulso Na minha vida Para melhor Então que eu trabalhe Com essa ferramenta No meu dia a dia Que eu faça uso Aí a gente Geralmente Tem a fé Tem a fé Num sentido Tão exterior Tão externo Que nós nos esquecemos Que ela é parte De nós Porque a partir do momento Que nós admitimos A fé como virtude Ela está dentro de nós Ela não está nos livros A fé raciocinada Ela não é só No sentido teórico De entender a fé Mas no sentido De aplicar De praticar Essa fé Raciocinar Para que nós saibamos Onde podemos aplicar De forma lúcida Não é verdade? E a doutrina espírita Convida a nós todos Espíritas Simpatizantes Da doutrina espírita Para a prática A exemplo de Jesus Mesmo porque Jesus não escreveu nada No entanto A gente segue Os exemplos dele Até hoje Ou pelo menos Tentamos Entender Para começar A praticar Então nós nos esquecemos Neste momento Da fé Somente no sentido De acreditar Vamos pensar Como é que a gente Pode agir Fazendo uso Dessa ferramenta Que nós temos Em nossas mãos Porque todos Nós temos E a fé A fé aumenta A medida Que o amor Como sendo uma virtude Também aumenta em nós Da mesma forma Na prática O conhecimento Nos faz entender E a prática Nós acreditamos Nós acreditamos Nós acreditamos Na reencarnação Sabemos que viemos De uma outra vida Vamos seguir adiante A vida não acaba Nós estamos Utilizando Esse conhecimento Todo No sentido prático Ou é só um conhecimento E no momento Que a gente mais precisa Ele não faz sentido nenhum São esses pensamentos Esses questionamentos Que nós precisamos Nos fazer E aí a gente vai estar Se nós agirmos A prática Estaremos Sim Sendo fiéis A Jesus Estaremos sim Tendo essa fé Com Jesus Porque daí Jesus Deixou de ser algo externo E faz parte de nós E a partir de nós Nossos irmãos Que estão ao nosso redor Vão ver Ao Cristo Na figura Humana Não Na figura Do amor Do amor Que nós Temos dentro De nós Que aprendemos Com Jesus E passamos A praticar Aí eu olho Para vocês E vejo Ali está o Cristo Porque aquele Meu irmão Se esforça Para melhorar Não é perfeito Mas está se esforçando Porque é isso Que o Cristo Quer de nós Que nos esforcemos Para praticar Esse amor Sendo assim Representantes Do Cristo Não apenas Aqueles que Assistem De camarote Esses que vão Para o trabalho E o trabalho Não é com o outro É conosco No sentido De amar Para nos melhorar Fidelidade Com Jesus Nós vamos cantar Mais uma música Depois a gente Dá sequência Ao raciocínio A música Que nós vamos cantar Agora É quando Penso em Jesus Para a gente Pensar E sentir O que acontece Quando a gente Pensa em Jesus Depois a gente Segue Pensa em Jesus Pensa em Jesus Eu penso em Jesus, meu coração se acende no meu peito. Toda vez que eu sinto essa luz iluminando a minha mente e o meu cor. Quando penso em Jesus, minha alma se perfuma numa doce vinho. Vibração, os meus pensamentos se transformam e eu sinto que dentro do coração vai surgindo, vai crescendo com um sentimento diferente e puro. Me enchendo, me elevando, transcendendo todas as fronteiras. E o mundo inteiro é alegria. Colorido como uma manhã de sol, quase grito de tanta felicidade. Meu sorriso não demora a despontar. Quando penso em Jesus, só quero amar. Paparirá, 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 rirá, rirá. Em Jesus, minha alma se perfuma numa doce vibração. Os meus pensamentos se transformam e eu sinto que dentro do coração... Vai surgindo, vai crescendo um sentimento diferente e puro. Me enchendo, me enchendo, me elevando, transcendendo todas as fronteiras. E o mundo inteiro é alegria. Colorido como uma manhã de sol, quase grito de tanta felicidade. Meu sorriso não demora a despontar. Quando penso em Jesus, só quero amar. Paparirá, paparirá. Paparirá, paparirá, paparirá. Paparirá, paparirá. Poderás Quanta coisa boa acontece quando a gente pensa em Jesus, não é verdade? Poderíamos dizer que essa música é uma prece e se todas as nossas preces fossem assim Pensando em Jesus, sentindo esse Cristo, como eu dizia antes, dentro de nós Não externamente, mas da forma mais pura que nós possamos entender ao próprio Cristo Sentir, estar sensível a este Cristo que nos convida há tanto tempo a seguirmos Ele Sendo Cristo a própria fé transfigurada que veio à terra Então seguir o Cristo, aceitar esse convite de seguir Jesus É seguir esta fé Jesus com a própria fé É estarmos sensíveis ao nosso irmão Porque Jesus era tão sensível a nós que ele não precisava nem a gente falar o que a gente estava sentindo ou precisando Ele chegava e ele sentia Tamanho era o poder da fé de Jesus E a gente percebe isso Lá no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo O poder da fé, lá no item 5 É o último item do No capítulo Desse subtítulo Que se nós Aliarmos Uma fé ardente A vontade Voltada para o bem Nós teríamos condições De promover fenômenos Tais Tais quais aconteciam na época de Jesus Porque a própria fé no sentido, como ele diz lá no Evangelho É um magnetismo É esse magnetismo que nós vimos e ainda vemos em Jesus E as vezes a gente chega perto de uma pessoa e a gente sente uma energia tão forte Tão poderosa Que a gente diz Que energia boa que eu senti É um magnetismo em movimento Voltado para o bem ou não Há de se estar atento e se cuidar Para vermos em que sentido estamos vibrando Então se a nossa vontade For sincera Voltada para o bem Aliada a uma fé ardente Que é esse pensar em Jesus Pensemos Pensemos meus irmãos O que nós não seremos capazes de fazer O que nós não seremos capazes de fazer O que nós seremos capazes de fazer Se nós realmente tivéssemos a nosso desejo A nossa vontade Voltada para o bem Pensar o bem do nosso irmão Pensar o bem para o nosso país Para o nosso planeta Vibrar Vibrar energia Sintonizar com as faixas mais elevadas Tentarmos nos manter nessa vibração Porque não é fácil Mas quando a gente tem o desejo sincero A vontade sincera A gente até pode balançar Mas a gente tem a nossa fé que nos sustenta Porque eu lembro Nós somos espíritas E nós sabemos Ou nos reconhecemos Como essência espiritual Então nós admitimos que existem espíritos Que nos rodeiam E que nos auxiliam Dependendo da vibração em que nós sintonizarmos Isso é a nossa fé Façamos uso Se sabemos que temos os nossos protetores espirituais Sintonizemos com eles É fazer uso da nossa fé Para que ela não seja somente algo que a gente acredita Porque a nossa doutrina nos diz Mas a gente tem convicção Tanta, tamanha Que a gente faz uso dessas ferramentas Faz uso da nossa fé Para nos melhorarmos Para nos auxiliarmos Esse é o objetivo da doutrina espírita Nos dizer, meu irmão Tem todo um mundo aí afora Que transcende o limite do imaginário Então você tem recursos Donde você possa buscar Para conseguir vencer as suas más tendências Para conseguir vencer a si mesmo Então faça uso Aí falando dessa sensibilidade Eu pergunto aos irmãos o seguinte Nos questionemos a própria consciência Estamos no mês de dezembro Em dezembro se comemora O nascimento de Jesus 25 de dezembro Mas eu gostaria que os irmãos pensassem Em que momento Jesus nasceu para cada um de vocês Assim como eu faço para mim mesmo Em que momento Jesus nasceu para mim E eu não estou falando do dia 25 de dezembro Que momento Se nós perguntarmos Para Madalena Que momento Jesus nasceu Ela nos dirá Jesus nasceu em Betânia Quando sua voz ungida de pureza e santidade Despertou em mim a sensação de uma vida Com a qual até então Jamais sonhara Se perguntarmos para Pedro Ele nos dirá Jesus nasceu no átrio do Poço de Caifás No momento em que o galo cantando pela terceira vez Acordou minha consciência Para a verdadeira vida Ele tinha negado Jesus três vezes E ele viveu com Jesus Os 33 anos de Jesus ali A partir do momento em que Jesus O chamou Ele esteve junto de Jesus E no entanto Jesus foi nascer para eles No momento em que ele negou pela terceira vez O Cristo Se pedirmos para Francisco de Assis Quando nasceu Jesus Ele dirá Jesus nasceu no dia em que na praça de Assis Jesus entreguei minha bolsa Minhas roupas e até o meu nome Para segui-lo incondicionalmente Pois sabia que somente ele é a fonte Inesgotável do amor Somente Jesus é a fonte inesgotável do amor E por fim Se pedirmos A Paulo de Tarso Quando nasceu Jesus Talvez esse seja O relato de quando nasceu Jesus Que mais me toca e mais me emociona Ele respondeu o seguinte Jesus nasceu na estrada de Damasco Quando envolvido por intensa luz Que me deixou cego Pude ver a figura nobre e serena Que me perguntava Saulo, Saulo Por que me persegues? E na cegueira passei a enxergar o mundo novo Quando eu lhe disse Senhor O que queres que eu faça? Se nós Hoje Neste momento Nessa proposta De seguir na fé com Jesus Perguntássemos para Jesus Senhor O que queres que eu faça? Imaginemos por um instante O que Jesus responderia? Mesmo sem palavras Consultando a consciência O que Jesus diria para nós fazermos? O que seria da vontade de Jesus que fizéssemos? Frente as dificuldades que nos visitam Que enfrentamos Não só no seio familiar Mas no mundo Qual seria a vontade de Jesus Para nós? Talvez Ele simplesmente nos dissesse Fazei a teu irmão Somente aquilo que você gostaria que fizesse contigo Só! Não precisa mais nada Eu não preciso nem usar o termo amor Só faça para o teu irmão aquilo que você gostaria que fizesse para ti E o que a gente faz? E o que é que a gente faz? Então nos perguntemos Quando é que Jesus nasceu para nós? E eu poderia dizer para os irmãos Seguramente Para mim Jesus nasceu Alguns meses atrás Quando lá no Rio Grande do Sul A gente fundou o nosso centro espírita Casa do caminho Porque a gente pediu tanto Mas tanto que Jesus estivesse presente conosco nessa caminhada Porque não é nossa O trabalho não é nosso É o trabalho do Cristo Porque a gente só está como ferramentas Ajudantes Porque precisamos Não porque somos melhores que ninguém Porque necessitamos trabalhar E imploramos Pela oportunidade de trabalhar E a gente pediu tanto que esse Cristo estivesse presente Que eu disse na minha prece Senhor Que o meu pensamento seja o teu pensamento Que as minhas palavras sejam as tuas palavras E que as minhas ações Possam ser a prática dos teus exemplos Que lá na nossa casa Ninguém veja o Paulo Ou a Mônica Ou o Tiago Meus irmãos Não Mas que vejam a ti Senhor Que vejam a ti através do amor que nós possamos oferecer E tal não foi a nossa surpresa No dia da palestra inaugural Tinha o tal Tinha o tal do magnetismo amoroso Presente No ambiente Que nos deu a certeza da resposta de Jesus Porque ele não vem na manifestação física Ele vem na manifestação do amor Nos dizendo se amem e ali eu estarei Então Então naquele momento eu me propus Eu quero que outras pessoas possam sentir o que eu estou sentindo Então Jesus eu vou falar do teu amor Eu vou levar adiante isso E aí foi uma proposta das nossas palestras Levar esse amor Mas mais do que as minhas palavras Que todos possam sentir Porque é possível Independente da situação em que nos encontramos De dificuldade ou de dor O amor Cura Talvez não cura o corpo fisicamente Mas o que somos Somos essência espiritual Então se curarmos as nossas chagas existenciais Esta estará aí a verdadeira cura E não é aquele amor de quem senta e diz Porque ninguém me ama, ninguém me quer Não é o amor de quem quer amar De quem vai amar os outros É esse o amor que cura A exemplo do próprio Francisco de Assis Que nos dizia em sua prece Amar para ser amado E isso é verdadeiro E a gente sente quando a gente ama o nosso irmão Incondicionalmente Que quer dizer Meu irmão eu te amo aceitando as tuas dificuldades Por mais que você me magoe Por mais que você me magoe Tudo bem Eu te amo porque eu te aceito como você é Sem criar expectativas E de forma alguma isso nos faz perfeitos Mas nos faz perceber O que temos em nossas mãos A oportunidade que representa esta encarnação Para começarmos a amar Para começarmos a praticar aquilo tudo Que viemos tentando a incontáveis existências Caímos uma vez, caímos duas vezes Cá estamos Porque Jesus Porque Jesus não nos vê Como somos imperfeitos Ele nos vê lá na frente Ele nos aceita como somos Então esse é o momento em que nasce Jesus para nós Quando de fato sentimos ele e nos propomos Jesus Eu vou ser melhor a partir de hoje Eu posso até ontem Ter me equivocado Mas hoje eu vou tentar Talvez eu não consiga Mas eu vou chegar no final do dia E vou dizer Jesus Me perdoe Eu tentei Me ajude para que amanhã eu possa tentar de novo e melhor Quem sabe amanhã eu não consiga Porque isto é a nossa fé A gente sabe que sempre terá uma nova chance Se não nessa existência numa outra Se não deu para fazer nessa aqui Vamos ter outras oportunidades Então é importante termos essa consciência De que jamais desistiremos De que cada novo dia representará para nós uma nova chance Uma nova oportunidade Então pensemos Quando Jesus nasceu para nós Nós vamos cantar mais uma música E depois a gente encerra Essa música que a gente vai cantar agora Ela veio intuída Para um irmão nosso que estava meio desanimado E aí essa mensagem a gente achou ela tão Tão possível de passar adiante Que eu disse para o mentor lá que me inspirou ela Eu disse Eu vou ter que cantar essa música Nas palestras, eu vou ter que cantar Ela disse, é para isso que ela existe Então a gente vai cantar O nome dela é bem mais forte que a dor O nome dela é bem mais forte que a dor O nome dela é bem mais forte que a dor O nome dela é bem mais forte que a dor O nome dela é bem mais forte que a dor O nome dela é bem mais forte que a dor O nome dela é bem mais forte que a dor O nome dela é bem mais forte que a dor O nome dela é bem mais forte que a dor O nome dela é bem mais forte que a dor Espanha ficou picado por o final O nome dela éwoman Sinta o perfume das flores, da esperança É a vida em oração Levante a cabeça agora Olha pra mim Veja a beleza que brota quando sorrir Deixa a tristeza ir embora Vamos seguir Quero te dizer agora O amor é assim É maior que a dor Bem mais forte que a dor Veja a beleza da natureza Grandeza Da vida Da criação Sinta o perfume das flores, da esperança É a vida Em oração Levante a cabeça Agora Olha pra mim Veja a beleza que brota quando sorrir Deixa a tristeza Deixa a tristeza ir embora Vamos seguir Quero te dizer Quero te dizer O amor O amor é assim É maior É maior que a dor É maior que a dor É maior que a dor Que a dor É maior que o amor É maior que a dor É maior que a dor É maior que a dor bem e poderão dizer ali está presente Jesus quando formos ofendidos, vamos sorrir e dizer meu irmão eu te entendo, tu me magoa muito, mas eu te entendo porque eu te aceito porque eu também não sou perfeito então eu não te julgo eu não vou revidar eu vou te oferecer um amor eu vou te oferecer o meu melhor porque esse é o nosso melhor momento existencial nunca fomos melhores do que somos hoje nunca fomos melhores nem mesmo aqueles que estão vibrando no mal este é o melhor momento deles assim como é o nosso então vamos oferecer o nosso melhor oferecer esse amor a paciência, a tolerância e estaremos caminhando na fé com Jesus nós agradecemos do fundo da nossa alma a oportunidade de estarmos aqui falando para vocês que estão aqui presentes para aqueles que estão nos acompanhando através da FEB TV da TV Cical agradecemos do fundo da alma em nome do Recanto de Luz que é a minha casa do coração aqui de Florianópolis e da Casa do Caminho que é a minha mais nova casa lá no Rio Grande do Sul nós agradecemos a oportunidade de trazer o próprio Cristo através do Evangelho a luz da doutrina espírita e das vivências para dizer Jesus é o nosso modelo e guia lá nós encontramos o manual de instrução de como ser de como seguir e se eu estou falando aqui que eu senti este amor é porque eu comecei a praticá-lo também a tentar descifrar e todos nós podemos todos nós podemos que a paz a luz do amor de Jesus possa estar com todos vocês muito obrigado Paulo e Pathy nós agradecemos com certeza uma manhã luminosa e sempre que a gente tem também música e falar de Jesus toca profundamente a gente então queremos agradecer essa mensagem esse sentir esse toque nas nossas almas nesta manhã de domingo e falar de Jesus é sempre muito difícil porque não tem que falar de Jesus a gente tem que sentir Jesus e esse é a verdade porque Jesus é o amor um amor ainda muito difícil da gente conseguir entender talvez não é nem entendimento é uma raiz tão profunda que nós trazemos de tantas vivências e quando foi iniciado a fé com Jesus a minha memória estava muito ligada nesse início como uma raiz uma raiz profunda aonde é construída uma base e que cada vez mais se fortifica e a fé é essa raiz essa raiz que pode se abalar durante muitas vezes mas com certeza ela não cai é a casa construída na rocha é aquela que aonde estivermos como foi tocado na música que dá o perfume então no mês de dezembro aonde todos de certa forma no coração de cada um se vibra no melhor sentimento pode ser de presente de confraternização de festa mas tenhamos a certeza do que o Cristo está muito mais próximo porque dentro de cada coração busca esse sentimento do amor da verdade da justiça e que possamos na noite de Natal ou mesmo uma vez por ano porque Natal é todos os dias e esse é o convite de Jesus que possamos na nossa família como foi há mais de dois mil anos atrás Maria José e na lição da manjedoura da humildade reunir essa nossa família e agradecer a essência a verdade o amor uma pequena oração porque ele nos deixou e continua vivo nos dando os maiores exemplos através dos ensinamentos na terra do amor da humildade da compreensão e deixou na sua partida o grande exemplo da esperança da fé e quem somos nós sem Jesus sem o nosso pai então que Deus nos abençoe que possamos ter muita luz nesse Natal envolvidos nessa paz como dizem os amigos espirituais e que possamos sentir com muita fé Jesus então nós lhe agradecemos ó mestre amigo nessa etapa que encerramos hoje a recomeçar com muita fé com muita esperança nesse novo ano que promete trabalho compreensão que promete que tenhamos muita esperança e que possamos com muita vontade fazer a diferença aonde estivermos e dai-nos essa força Senhor para seguirmos espalhando o melhor perfume que tivermos de dentro de nós o perfume da nossa alma obrigada Senhor um bom Natal um bom início de ano para todos agradecendo a todos esses companheiros que nos ajudam na terra e no plano espiritual e pedindo para encerrarmos essa manhã luminosa que agregou o sentimento e também a música encerrarmos com uma música obrigada Senhor obrigada Pai Amém. 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 Amém.